Bom, vamos analisar agora a tela de cadastramento do plano de contas referenciado SPED. Então aqui da mesma forma que o plano de contas, essa tela também faz parte lá do módulo contabilidade. Então nós temos aqui a tela de grid, plano, conta, ref, SPED, grid. E temos aqui também a tela detalhe, que é a plano conta, ref, SPED, detalhe. Então aqui nós temos telas simples, onde os dados visualizados aí nessa tabela, eles vão se encontrar, vão ser armazenados aqui no banco de dados. Na tabela Plano conta, ref, SPED. Então o módulo contabilidade já usa essa tabela. E aqui também o módulo escrita fiscal vai usar também a mesma tabela. Então nós podemos aqui aproveitar a mesma tela, né, nos dois módulos para que o usuário consulte essas informações do plano de conta referenciado do SPED, tá? Lembrando que aqui nós temos uma tela onde o usuário vai poder inserir, editar, alterar e excluir, tá? Então aqui nós temos uma tela padrão. Você também deve realizar aí uma análise, né, para saber se realmente tem necessidade, né, de disponibilizar todas essas funcionalidades na tela, né? Ou seja, se o usuário vai poder excluir, alterar, incluir um novo registro do plano de contas referencial SPED, ou se os dados aí disponíveis nessa tabela são apenas dados que serão importados, né, serão dados pré-existentes, onde o usuário irá utilizar somente para consulta, tá? Então é interessante que você consulte, né, na internet sobre o que é o plano referencial referenciado do SPED para você entender como é que funciona o mesmo, né, o que é o mesmo e se realmente tem necessidade de ter todas essas funcionalidades aqui nessa tela do plano de conta referencial SPED, tá? A explicação de como foi feito, de como foi desenvolvido, né, o código-fonte dessas telas, dos controles e também das actions, né, que foram utilizadas aqui nessas duas telas, a explicação você encontra lá no DVD do módulo contabilidade, tá? Lembrando que o módulo contabilidade, ele é um dos pré-requisitos aqui para o módulo escrita fiscal no projeto T2TI ERP.